Se vocês não veem a tela, por favor, me avisem, tá? Porque eu tô cego em relação a quem está vendo ou quem não está vendo. Tá ok, a gente tá visualizando certinho aqui. Ok. Bom, então, a minha apresentação pessoal, né? Se tiver alguém aí que ainda não me conhece, meu nome é Lucas Máximo Alves, né? Eu trabalho no Departamento de Engenharia de Materiais, como vocês sabem, né? Eu tenho atividade de ensino na disciplina de mecânica dos materiais na graduação e na pós. Pra mim é um privilégio muito grande estar dando uma disciplina, que também é uma disciplina que eu faço pesquisa na mesma disciplina que eu ensino, né? Então, isso é importante pra gente ter a ideia das fronteiras do conhecimento, né? E poder transmitir pros alunos, né? A minha pesquisa é em propriedades mecânicas dos materiais. E eu tento interagir com todas as áreas, metais, cerâmicas e polímeros, né? E do ponto de vista pessoal, eu sou um cara que tem interesse em história, né? Arqueologia, antropologia, psicologia, filosofia. São áreas, assim, das minhas leituras pessoais, né? Bom, eu tenho um grupo que é o grupo de termodinâmica, mecânica e eletrônicos materiais, que é certificado pela instituição. Quando eu certifiquei esse grupo, eu ainda tinha mestrado, mas eu já tinha bastante publicação. E o CNPq autorizou eu ter esse grupo, né? A situação do grupo, ele é desde 2002, né? E está atualizado, né? Com a participação de alguns colegas, professores também, né? Tanto da engenharia de materiais, como de outras universidades, né? Eu conto com o professor Celso Yoshikaze Shida, que é da Universidade Federal do Paraná, que ele me ajuda na parte de software, né? Que a gente faz simulação em fratura. As linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado é análise multifractal de macro e microestruturas, né? Atualmente, a gente tem um projeto com o professor Márcio Ferreira Uppon, que é a parte de hidrogenização de metais, onde a gente pretende analisar as microestruturas utilizando as análises fractais. A gente tem desenvolvido alguns códigos computacionais para simulação numérica e mecânica da fratura. E eu tenho uma linha de pesquisa que é transporte, dissipação, fenômenos de transporte, dissipação e materiais, que envolve dano, fratura e fragmentação. Tem algumas linhas que ainda não... Aliás, que estão um pouco desativadas, né? Que era uma linha bem geral de fractais e aplicação em ciências engenharia de materiais, materiais termoelétricos e mecânica da fratura. Aqui nós temos quatro professores, né? Colegas também que me dão apoio, tanto dentro e fora da universidade. Esses aqui, basicamente, são os de fora, né? Junto comigo. Aqui nós temos estudantes de graduação e mestrado que já se formaram, outros que já participaram, né? O Aleph, o Charles, a Débora, que está no mestrado, o Gustavo Tren, que deve estar assistindo a palestra aí, o Lucas Monteiro, que está na Renault, o Luiz Gustavo Feitas Borges, o Rogério, que é um aluno da matemática, e alguns alunos de mestrado, e o Willi também participou do nosso grupo. Eu conto com a participação dos meus ex-orientadores, né? O professor Michel, um colega português, e um professor da Universidade Federal aqui do Paraná, do Lactec, que é o professor Luiz Alquiminho. Nós temos alguns estudantes egressos, né? Tem um pesquisador que já tem um grupo próprio, que é o professor Marcelo, o Marco Aurélio Haddad, que andou trabalhando comigo na parte de matemática, o Bruno Toledo Campos, o Ronald Korsan Kamimura, Guilherme Pavão, Alexandre Welter, Denis Machado Cato, Eduardo Felipe Neves, Eduardo Pagano, Gabriel Badikowski, e o Máximo da Silva Azevedo. Nós temos aí cooperação com o LAC da Coppel, e com o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento do Arquiteto do Paraná. Entre os pesquisadores, nós temos aí quatro doutores, né? Tem dois mestrandos, que é a Viviane e a Débora, mas que estão em co-orientação comigo a Débora, com a professora Adriana, e a Viviane é minha aluna de mestrado. Já tivemos um fazendo especialização, cinco estudantes de graduação fazendo iniciação científica, e outros dois estudantes também. Com técnicos, só o pessoal da universidade mesmo. Colaboradores estrangeiros, nós já tivemos seis, dois colaboradores estrangeiros. Já desenvolvemos dois softwares para simulação em fratura com fractais. Desculpa. Um foi uma tentativa em 1998, e agora em 2010, para simulação com fratura em fractais. Então, nós temos aí duas principais, aliás, três principais linhas de pesquisa, né? Que é fractais, aplicação de ciência e engenharia de materiais, mecânica de fratura e materiais termoelétricos. Agora eu vou falar um pouco sobre o que são fractais, né? São objetos geométricos autoinvariantes por transformação de escala com dimensão fracionária. O que é uma coisa autoinvariante? É aquele objeto que sua parte é semelhante ao todo, né? E eles servem para descrever matematicamente estruturas irregulares que a geometria euclidiana do ponto reta, plano, não é capaz. Então, para vocês terem um exemplo aí de fractais da natureza, nós temos cinza, né? Galhos de árvores, superfície de um tijolo, um brócoli, bolhas, né? Um carpete, gelo, rochas, né? É... neves depositadas em galhos de árvores e as próprias árvores também, e trincas em pavimento. Então, essas são estruturas totalmente irregulares que o fractal dá conta de fazer uma caracterização geométrica e inferir propriedades a partir dessa geometria. Uma outra coisa interessante é que quando você tem qualquer sistema dinâmico que você modele ele fisicamente, você fazendo um gráfico do espaço de fase, onde você plota na horizontal a posição e na vertical a velocidade, quando o sistema é caótico, né? por exemplo, um pêndulo oscilando caoticamente, um motor oscilando caoticamente, qualquer sistema caótico, as figuras nesse espaço de fase são figuras fractais. E você utiliza uma mecânica igual à mecânica dos fluidos nesse espaço para fazer a caracterização desses fractais. e com essa modelagem matemática você também pode analisar os fractais geométricos que foram vistos agora, esses anteriores aí. Então, a parte matemática você extrai dos fractais matemáticos para levar eles para entender os fractais da natureza. Então, para vocês terem uma ideia aí como é que funciona a ideia do fractal, nós temos um ponto, uma reta, um plano e um cubo. Então, entre um ponto e uma reta, nós temos tracinhos aqui. Isso aqui é o fractal de Cantor. Significa que esse fractal ele está entre um ponto e uma reta. Ele não é, ele é mais que um ponto e é menos que uma reta porque ele tem vazios. Então, a ideia é que o fractal tenha vazios em uma dimensão superior e seja um excesso de uma dimensão inferior. Agora, entre uma reta e um plano, nós temos essa linha cheia de quebras. Então, ela excede uma linha, mas não chega a um plano. Então, é um fractal com dimensão entre 1 e 2. Aquele anterior, como o ponto tem dimensão 0, estava entre 0 e 1. E aí, nós temos uma superfície rugosa que está um fractal entre 2 e 3. Então, veja que superfícies de fratura e linhas rugosas são típicas figuras de interesse fractal. Então, trincas de superfície de fratura e qualquer superfície rugosa é de interesse fractal. Agora, você pode também ter fractais com regras matemáticas precisas, como essa que nós temos aí. nós temos cinco pontos pretos, um padrão que se repete em escala. Então, a cada cinco pontos pretos nós temos uma reprodução em uma escala maior e maior assim por diante. Então, de tal forma que se você der um zoom em qualquer ponto, você obtém a figura básica desses cinco pontos pretos que a gente chama de semente. E esse quadrado onde ele está inserido a gente chama de iniciador. Então, a regra é sempre essa, você colocar a semente no local do iniciador. Então, agora, nessa última escala que ficou menor de todos, o iniciador é aquela semente, aliás, aquele quadrado menor. Então, se você quisesse fazer um zoom dessa figura, você replicaria esses cinco pontos pretos naquela posição lá e assim por diante. Então, matematicamente, essa é uma regra precisa e na natureza a regra não é bem precisa assim com exatidão, mas é aproximada. Então, nós temos o galho aqui, um galinho, para cada galho você tem um sub-ramo e para cada sub-ramo um outro ramo. Então, assim, você reconstrói figuras recursivamente, com iterações que a gente separa em níveis. Materiais termoelétricos. São materiais que apresentam propriedades termoelétricas que transformam energia, calor em energia elétrica. Então, na maioria dos metais, eles conseguem ter essa propriedade. É por isso que existem os termopares. ligas e materiais semicondutores, metálicos e óxidos também podem transformar calor em energia elétrica e gerar energia. Então, esses aí são dois conceitos básicos que a gente tem para o pessoal entender o que a gente trabalha. E aí, nós vamos ver agora o que nós já fizemos e estamos fazendo. depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a conceituação dos fractais ou dos materiais termoelétricos, eu posso explicar. Então, aqui é o seguinte, o que nós temos aí como resultado? Nós já fizemos análise fractal de superfícies de fratura, inclusive com modelagem matemática, simulação de fraturas rugosas em materiais, levantamento de perfis em fratura, modelos de superfície de fratura, estudos de curva de resistência à fratura e teorias fractais para a fratura ramificada. Eu vou explicar mais ou menos o que é cada uma delas. Na parte de ligas de silício germânio, nós já trabalhamos com silício germânio para geladores termoelétricos, eu trabalhei com o projeto espacial brasileiro, no meu mestrado, depois eu tentei continuar a linha de pesquisa aqui junto com o Pianaro, mas por enquanto ela está desativada. Só tem a Viviane que vai trabalhar com a interface de eletrólitos para produção de hidrogênio e penetração em materiais, metálicos no caso, em aços, com hidrogenação e a gente pode utilizar propriedades termoelétricas e análise de propriedades termoelétricas nessa situação. Então, nós já tivemos algumas coisas relacionadas a um protótipo de um gerador termoelétrico que foi feito um tempo atrás, mas a gente não conseguiu dar continuidade. Bom, em análise de superfícies de fratura, nós temos aí uma superfície como essa, então a gente analisa o perímetro em relação à área e vai fazendo um gráfico e vocês vejam que relacionando o logaritmo do perímetro com o logaritmo da área, você encontra uma dimensão aí de 2 sobre D de 1,412, mostrando que uma superfície de fratura como essa cheia de Dimpons é um fractal. Na parte de simulação e fratura, a gente tem um programa que simula agora em 2D e eu acabei fazendo em 3D também, distribuindo pontos aleatórios, onde são presumidamente os defeitos dos materiais, e aí você tem uma subrotina que faz essa conexão desses pontos gerando uma fratura para que você possa fazer uma simulação mais realista possível de uma fratura no material. É bom lembrar que toda a mecânica da fratura que tem nos livros até hoje ela não utiliza a trinca rugosa, ela utiliza o deslocamento do ponto inicial até o ponto final como uma projeção dessa trinca rugosa numa linha reta e é feito os cálculos usando a geometria euclidiana. Porém, esses cálculos deixam a desejar porque alguns efeitos que a rugosidade faz sobre as propriedades mecânicas e sobre o processo de fratura ficam escondidos quando a matemática de análise não é suficiente. Bom, então como é que funciona mais ou menos um programa de simulação desse? Você tem o início do programa onde você define as dimensões e os parâmetros do corpo de prova você faz a introdução dos parâmetros de ensaio aplica uma carga e aqui tem uma decisão se houver ruptura ele continua o processo se não houver você modifica os parâmetros de tensão ou de carregamento para que você obtenha a fratura. O programa desenha o corpo de prova com uma fenda como vocês viram lá no slide anterior aqui começa com uma fenda a partir daqui e aí distribui aleatoriamente os concentradores de tensão e começa o processo de propagação ele localiza a ponta da trinca escolhe as coordenadas do defeito mais próximo aí tem uma decisão é o ponto mais próximo sim ou não e aí vai deslocando a trinca calculando os valores envolvidos na mecânica da fratura armazena os dados de propagação a tensão aplicada ao corpo de prova é maior é maior do que a tensão de ruptura sim ou não se não a carga é insuficiente fim do ensaio a trinca para se sim a trinca alcançou as fronteiras da extremidade do corpo de prova sim a trinca finaliza se não ela novamente localiza a ponta da trinca que está em andamento escolhe as coordenadas mais próximas executa todo o cálculo anterior então vocês têm uma ideia bem rápida e simples de um programa para simulação como esse que foi mostrado aí bom em termos de levantamento de perfis de fratura eu devo lembrar que tem duas pessoas que estão aí que participaram desse levantamento de perfis de fratura que foi o professor Adilson e a professora Adriana e o Edson que deve estar aí assistindo também não sei se já saiu então eles desenvolveram usando um software uma forma de tirar o perfil de fratura que ajudou muito a partir do material ao invés de ter uma superfície de fratura simulada como essa nós temos uma superfície de fratura real para ser analisada por fractal isso nos rendeu também um modelo matemático onde a gente classifica os materiais cerâmicos e metais e metálicos a partir da superfície de fratura aqui um concreto também utilizando a mesma técnica isso nos rendeu uma publicação internacional a partir de um modelo matemático e a partir daí nós fazemos análises que a gente chama de box counting contagem de caixa onde você faz uma malha e vai reduzindo essa malha até encontrar a contagem das caixas amarelas exatamente o número de trincas de tamanho minúsculo zero que corresponde ao comprimento da trinca rugosa então a gente tem sempre a referência da projeção da trinca que é a trinca lisa que é utilizada pela mecânica da fratura clássica e a trinca rugosa então essa análise ela permite relacionar duas mecânicas da fratura essa fratura clássica que está nos livros com a mecânica da fratura fractal esse método ele faz uma melhoria na escala gradativa porque a trinca ela é rugosa por escala como vocês viram você tem um efeito de escala e tamanho para você ter uma vamos dizer assim uma resposta fractal certo então tem outro método sandbox que eu gosto mais porque ele avança a fronteira da sua malha conforme a trinca vai se propagando então nesse caso anterior a trinca já tem que estar pronta você tem o material trincado você faz a análise essa análise ela está aqui exemplificada como uma linha mas ela pode ser feita em uma superfície pode ser feita em 2D em 3D então aqui também é a mesma coisa então como essa fronteira está acompanhando a trinca que ainda vai acontecer só que eu deixei aqui para vocês perceberem que aqui já tem uma presunção do que vai acontecer então esse modelo de avanço de trinca ele faz uma previsão da trinca rugosa aí eu tive um aluno de sessão científica que a gente estudou a tendência multifractal dessas trincas ou seja é como se a gente quisesse dizer assim por onde a trinca vai passar em uma situação no material ou se fosse um terremoto por onde o terremoto vai abrir trinca então a ideia seria essa então com a análise multifractal a gente extrai características matemáticas que dá uma certa previsão para a gente da propagação da trinca no material ainda de forma rugosa só para vocês terem uma ideia a gente desenvolveu um modelo matemático que é o comprimento rugoso em função do comprimento projetado o comprimento projetado sempre é a linha reta dependendo da escala que é o tamanho da sua subdivisão e a dimensão de rugosidade que é H essa equação ela nos colocou assim no cenário mundial bem interessante porque todas as aproximações que eram feitas utilizavam esse termo aqui de uma outra forma e eles faziam uma função que separava a parte de pequenas escalas de grandes escalas ou seja o início da trinca era diferente do final ou da trinca em andamento então a função que os autores utilizavam era uma função particionada por limites e essa função aqui ela dá conta dos dois limites o limite que a gente chama de local e o limite global de uma superfície de fratura então a derivada dessa função ela permite obter uma outra função que é utilizada nos cálculos da mecânica da fratura que faz a correção das energias e da resistência à fratura então o que tem de interessante nisso aqui veja alguns pesquisadores tinham proposto analisar essa função por derivada você veja que esses pontos de pico aqui não possuem em derivada você sabe se você aprendeu no cálculo 1 que a derivada ela é um limite à direita e à esquerda então se você tiver num pico desse aqui a derivada à esquerda é uma inclinação a derivada à direita é outra então eles utilizavam uma técnica chamada teoria da renormalização que é uma técnica avançada em física das partículas quando você tem picos muito alongados como esse para fazer essa análise eu achei isso um absurdo porque normalmente o engenheiro de materiais não ia ter condição de aprender física das partículas para fazer essa análise então eu fiz essa abordagem aqui onde ela procura analisar o comprimento e não a função pico o comprimento isso aqui resolve muitos problemas facilita o cálculo para o engenheiro e contorna o problema da teoria da renormalização que ficou para trás no sentido de que ela ela é uma complicação desnecessária para a matemática dessas dessas trincas rugosas essa proposta da teoria da renormalização começou com Borodich na União Soviética e depois foi adotada por Andréa Carpinteri na Itália e quando eu publiquei a minha equação foi um pouco assim resistência porque eles criam explicações e explicações e para eu aceitar para eles aceitar o artigo eu tive que detalhar outras coisas que eu ainda não tinha colocado na primeira versão da minha publicação mas aí deu tudo certo eu consegui publicar essa equação aqui então com essa equação vocês vejam que uma curva de resistência dos materiais em função do comprimento da trinca ela ajusta muito precisamente em função aos dados experimentais e nesse ajuste aqui nós tiramos as energias de superfície o tamanho da escala e a rugosidade fractal a partir dessa análise da função é como se fosse um método de mínimos para curvas mínimos quadrados quando a gente tem uma reta a gente faz um ajuste linear esse aqui seria um ajuste curvilíneo obtendo essa função isso consegue faz com que a gente separe a parte elástica da parte plástica a parte energética da parte geométrica da trinca que facilita muito as análises uma outra coisa que nós fizemos foi análise de rugosidade de superfície em várias velocidades diferentes então tinha um trabalho já desde 1960 que não tinha resposta porque que as trincas não atingem a velocidade do som no material e eu tive a sorte de baixar uma tese de doutorado numa época que o aluno postou lá no site dele depois ele tirou e eu consegui através dessa tese de doutorado utilizar os próprios resultados dele para fazer análise então veja essa aqui é a velocidade da trinca em função do tempo e a velocidade da trinca em função do comprimento ela deveria atingir a velocidade do som no material que é aquela linha vermelhinha lá em cima só que os materiais na verdade eles oscilam até no máximo lá mas não conseguem manter a linha totalmente no topo e nós conseguimos explicar porque que ela não atinge e porque tem essa oscilação aqui então basicamente funciona assim você tem uma energia que é aplicada no material essa energia provoca trinca e provoca ondas elásticas essas ondas elásticas vão bater na fronteira do material refletir e produzir algumas interferências no material mas o mais importante de tudo eles achavam que essas ondas elásticas eram responsáveis por esse problema da ramificação mas não a ramificação na trinca acontece porque o excesso de energia na ponta da trinca supera a quantidade de energia que o material suporta então para gastar essa energia ele cria um caminho alternativo que a gente chama de formas alternativas de dissipação essas formas alternativas de dissipação elas vão desde calor som emissão de partículas emissão de partículas e ramificação então a parte de ramificação ela fica muito clara quando a gente utiliza análise fractal para esses estudos aqui vocês tem exemplos de fractais que se ramificam em diferentes situações materiais por exemplo aqui uma descarga elétrica aqui um congelamento ou aqui uma pressão de água na extração de petróleo então tem vários fenômenos na natureza que apresentam esse fenômeno da bifurcação a gente desenvolveu um cálculo matemático que também foi publicado que é como fazer uma integral utilizando essas ramificações então a gente faz a integral por contorno a cada ramo a gente faz novamente a integral e a cada subramo a integral então essa integral ela é feita no excesso entre a energia que está entrando e a energia que está saindo por nível nível K K mais 1 K mais 2 então a gente chama de nível K esse nível maior K mais 1 esse nível menor K mais 2 e assim por diante então é a ideia do fractal ou seja uma parte semelhante ao todo sempre guarde essa ideia ramificação e uma parte semelhante ao todo e como a gente presumia que tem uma linha aqui então tudo que exceder uma linha produz rugosidade e a gente tendo esse efeito de escala a gente define isso como um fractal uma coisa que a gente descobriu também é que um cientista já tinha descoberto que os materiais eles têm comprimento mínimo de fratura foi o Taylor já faz uns 20 anos que ele publicou um artigo sobre isso onde ele define um comprimento mínimo de fratura ou seja se você arrancar um átomo de um material ele é uma fratura não ele é um defeito mas se você arrancar um conjunto de átomos ou um conjunto de partículas que define o material ele vai definir um comprimento mínimo característico ou seja os materiais tem comprimento mínimo característico para que você defina uma trinca mas eles também tem velocidade máxima de propagação de trinca como vocês viram então o que aconteceu eu pensei bom se tem comprimento mínimo velocidade máxima também tem tempo mínimo vocês pensam que aqui o mínimo está no numerador então o tempo vai ser mínimo e o máximo estando no denominador o tempo vai ser mínimo com isso a gente equacionou a taxa de energia elástica e o excesso e nós obtivemos um tempo característico para todos os materiais definindo uma uma estrutura autossimilar o que é uma estrutura autossimilar aquilo que eu falei no começo a gente chama de invariante por transformação de escala que é o termo genérico e ele se divide em autossimilar e em autoafim autossimilar é quando qualquer direção é parecida o fractal é parecido em qualquer direção e autoafim é quando tem uma direção preferencial então no caso da trinca a trinca tem uma diversão preferencial de propagação e uma oscilação numa direção perpendicular então esse tempo característico define um atraso que uma função que interage com ela mesma produzindo o fractal então assim a gente conseguiu além da geometria que foi mostrada anteriormente a interação de uma geometria com ela mesma um tempo que define essa geometria aí com isso nós utilizando um cálculo matemático de mapa logístico onde você tem a função e a função no estágio K e a função no estágio K mais 1 você interagindo com ela você forma um padrão fractal e ramificado que explica a instabilidade da trinca nos materiais aí aplicando esse modelo a resultados experimentais veja que nós obtemos um padrão entre o preto e o vermelho é muito próximo o que significa que para cada ponto preto tem um vermelho próximo e a gente calculando as distâncias relativas entre o preto e o vermelho e fazendo a média nós obtivemos uma aproximação de 93% a 97% de precisão então essa velocidade relativa em função do estágio K e o estágio K mais 1 e a velocidade relativa em função das energias então você veja que os padrões conseguimos explicar utilizando o mapa logístico aqui é a velocidade relativa em função do tempo e a velocidade relativa da trinca em função do comprimento relativa ao que? relativa a velocidade do sono material então você normaliza dividindo pela velocidade máxima do material obviamente que a velocidade máxima está nesses picos mais altos aqui então esse trabalho nos rendeu uma palestra na Universidade de Israel em Tel Aviv onde a gente conseguiu explicar essa fenomenologia da ramificação das trincas e do padrão fractal das trincas então agora por exemplo a Débora que é uma menina de mestrado ela prepara discos em diferentes materiais e ela faz um impacto e observa a ramificação dessas trincas a gente já tem um mestrado e tem um outro mestrado que é o da Débora em cima de materiais disco de metais cerâmicas aliás disco de acrílico vidro e porcelana junto com a professora Adriana então a gente pode analisar o perfil rugoso dessas trincas usando microscopia eletrônica com a ajuda do professor Adilson e pode analisar o padrão fractal como outros parâmetros que define a tenacidade do material então vejam vocês alunos de graduação já deve ter feito o ensaio de Viable vocês sabem que vocês precisam no mínimo 40 corpos de prova para fazer uma boa estatística Viable então com um único corpo de prova fazendo um impacto central na forma de um disco os fragmentos vão fazer parte como se fosse cada um dos corpos de prova então você com única amostra você obtém os mesmos parâmetros do ensaio Viable ok isso já foi um resultado de mestrado bom para que servem todas essas análises você pode obter cálculos de resistência mecânica fratura você pode fazer prestação de serviços de análise consultoria inspeção e prevenção de catástrofes ou de fraturas e materiais e você pode desenvolver materiais com projetos de microestrutura certo onde você vai trabalhar a minimização desses efeitos de fratura ok então normalmente um projeto ele tem o design a fabricação a aplicação quando começa a dar problemas tem um limite máximo de utilidade até chegar a uma ruptura catastrófica como o professor André falou aí bastante de asas de avião uma coisa que acontece em asas de avião é a fadiga então uma aeronave pode deixar de voar se ela atingir um limite de fadiga que compromete o trabalho dela em serviço qualquer coisa que tenha limite de utilização como o eixo de um motor coisas do tipo é feito a troca e a reposição desse material então você tem o controle de qualidade que é feito entre o processo de fabricação e aplicação você tem entre a aplicação e o início dos problemas a inspeção e a prevenção e manutenção e depois que começa a ter os problemas até o limite você tem análise de falhas e risco ou seja o engenheiro ele qualifica o material para saber se vai continuar usando ou se vai fazer a reposição ok então até a condenação total de uma peça nós temos essas etapas então a análise fractal vai facilitar você ter uma análise muito mais realista porque é em cima da trinca verdadeira e não da trinca aparentemente colocada por uma linha lisa então na nossa produção científica quais são as repercussões do nosso trabalho os resultados obtidos pelo grupo de pesquisa já foram publicados em capítulos de livros nós temos citações importantes em vários autores os resultados foram incluídos no Handbook of Damage Mechanics em 2014 aquele tempo de retarde material gerou uma pesquisa em nível de doutorado na Inglaterra e a equação para trincas rugosas foi utilizada pela agência espacial russa então vamos apresentar aqui algumas citações elogiosas ao nosso trabalho então aqui é o Arash Yavari ele é um iraniano junto com Hamed Rezadek que trabalha no departamento de engenharia civil Atlanta, Georgia e ele fez uma citação muito interessante no nosso trabalho para o nosso melhor conhecimento as únicas contribuições relacionadas à dinâmica da fratura fractal de trincas são Chie e Alves que é o nosso grupo Chie em 84 introduziu um fractal que tem inclinações Kinky são essas bifurcações quando sai da linha reta do modelo de uma extensão do caminho de uma trinca para descrever um crescimento de trinca regular então pelo uso da fórmula proposta por Freud um outro autor para o cálculo do processo de tensão do fator de tensão dinâmica de fratura para movimentos arbitrários da ponta da trinca ele calculou o fator de intensidade de tensão e assumiu um caminho fractal ele concluiu que a razão para ter as velocidades terminais aquelas velocidades do som que eu falei que não são atingidas inferiores à velocidade do som que é um é a fractalidade e o caminho da trinca Alves usou o modelo fractal para as trincas superfícies rugosas materiais ele tentou explicar o efeito da fractalidade das fraturas na superfície em resímenos quase estáticos e instáveis dinâmicos então a gente trabalhou com as duas áreas e concluiu que a dimensão fractal tem uma forte influência no crescimento da curva R dos materiais ele também argumenta que a razão para ter uma velocidade terminal menor que a velocidade das ondas redes é a rugosidade das superfícies de fraturas então está aqui a situação do nosso trabalho que foi feito deixa eu ver que ano foi isso aqui 2005 aqui nós temos outra citação efeitos de elevada temperatura em propriedades mecânicas de níquel em ligas de base de níquel para pipelines e soldas também foi citado o nosso trabalho aqui embaixo outra citação do nosso trabalho aqui e outra citação do nosso trabalho essa aqui já é de essa é recente ainda esse artigo está saindo agora tá ok aqui é a citação no handbook do nosso trabalho Lucas Máximo Alves e o pessoal que trabalhou junto o professor Alquimim da Federal do Paraná e uma professora da da Universidade lá do Espírito Santo aqui é a tese de doutorado onde foi utilizado o tempo de fratura mínima né com a citação do nosso trabalho aqui é um artigo da aeronáutica russa né onde ele utiliza a nossa equação aqui para cálculo de energia a energia elástica liberada ok então discussões e os resultados do grupo a geometria vai afetar uma ferramenta imprescindível na análise física dos processos de fratura estável instável ou catastrófica ela e a teoria do caos tornaram possível a descrição matemática dos fenômenos estocásticos como a fratura a partir dessas duas visões modernas do problema da fratura foi possível explicar ao longo desse trabalho né a rugosidade o comportamento da curva JR que é para materiais plásticos elastoplásticos e GR para materiais frágeis para diferentes materiais definindo uma nova metodologia para sua determinação através da medida fractal H que é o expoente de rugosidade e da energia difetiva de fratura que é a parte elástica mais a parte plástica o processo de passão de energia de instabilidade dinâmica na propagação de uma trínica registrada na rugosidade da superfície de fratura foi explicado e os resultados obtidos por Feinberg e Gross tais como a inatingibilidade da velocidade das ondas reines o limiar crítico a partir do qual o processo de instabilidade se inicia a correlação entre a rugosidade da superfície e a instabilidade na velocidade de propagação então tudo isso foi objetivos alcançados pelas nossas publicações perspectivas futuras algumas delas já foram feitas que é inserir o formalismo fractal na dinâmica da fratura o problema da fratura por impacto já foi feito alguma coisa inclusive o trabalho de mestrado modelo de nucleação fractal para trincas ramificadas esse aqui é algo que ainda pode ser feito problema do choque térmico o pessoal que trabalhou com cerâmica conhece bem esse problema do choque térmico que eles tem a curva R' R'2' R'3' e dá para inserir fractal modelamento termodinâmico fractal de uma mecânica estatística para fratura é algo que está sendo construído e uma visão geral para o problema da fratura e da fragmentação também é algo que está sendo construído então veja o problema do choque térmico você por exemplo tem núcleos ou mesmo uma solificação a geometria R'3' se ela começar a formar trincas a geometria fica R' elevada a D onde D é a dimensão fractal é algo que pode ser estudado ainda a nível de mestrado e doutorado então por aí afora o que nós temos feito o que tem sido feito por aí afora os outros grupos aplicações de fractais a estudos de rugosidade modelos matemáticos simulação de fratura em trincas e fragmentação então por exemplo campo de tensão ao redor de uma trinca ramificada é uma análise que tem sido feita a gente também já publicou algo a respeito inclusive num livro que a gente vai mostrar aqui agora poliedros de voronoi ou delanais são poliedros que são utilizados para gerar uma rede aleatória de defeitos ou de microestrutura cerâmica como essa daqui então com isso a gente consegue simular mais realisticamente uma microestrutura então tem uma professora ali na Universidade de Pato Branco que eu estou em colaboração num projeto de pesquisa com ela ela faz essa simulação de microestrutura exatamente utilizando essa rede de voronoi e a gente tem contribuído para o trabalho dela também então uma superfície de voronoi por exemplo aqui é como se fosse um continente com um mar então a gente consegue simular superfícies rungosas inclusive antifratura a distribuição em 3D de defeitos aleatórios eu já consegui fazer em software olha aí o exemplo a gente tem por exemplo quando a gente tem um defeito central numa peça a gente conecta os pontos com as extremidades do corpo se a gente tem dois defeitos a gente conecta todos os pontos possíveis da extremidade e vai formando essas superfícies aqui com esses triângulos vamos dizer aleatórios então aqui é o estágio 1, 2 e 3 e aí quando tende a infinito quer dizer um estágio muito grande você tem uma superfície de fratura com pontos aleatoriamente distribuídos nessa superfície gerando uma rugosidade para análise fractal uma outra coisa que dá para fazer por exemplo é uma questão do impacto numa peça onde você tem um processo de fragmentação como esse aí esse estágio de pesquisa não é nosso que a gente gostaria de atingir mas ainda temos limitação por software ok impactos de esferas que podem ser também simulados impactos de meteoros terremotos é possível simular sim é possível pessoal na época que eu comecei a trabalhar com fractal mais ou menos uns 20 anos atrás talvez um pouco mais quando falava simular terremotos impactos de meteoros o pessoal dava risada hoje em dia já existe é incrível às vezes a gente oferece resistência ao progresso pela nossa forma de desacreditar das coisas então aqui são os livros eu falei que ia falar das publicações a primeira publicação que a gente fez foi um livro de propriedades padrões e comportamentos em mecânica da fratura utilizando fractal eu fui editor principal desse livro reunindo artigos e capítulos de livros de vários autores do mundo inteiro depois eu fiz uma publicação de mecânica dos meios irregulares que é um livro que eu utilizo no meu curso que eu dou na pós-graduação e aqui a parte traseira do livro essa editora novas edições acadêmicas ela tem algumas vantagens e desvantagens vantagens porque ela é uma editora alemã ela dá pra você uma quantificação em SBN mas ela vamos dizer assim ela não é muito de divulgar o seu trabalho você não tem chance de fazer um lançamento aí eu consegui fazer uma nova publicação pedir autorização pra novamente fazer a publicação mais popular porque o preço desse livro ficou muito alto e aí numa publicação mais popular com uma outra capa o conteúdo é o mesmo a gente consegue um preço mais razoável pra para os alunos tá todo mundo me ouvindo? o silêncio às vezes me assusta sim estamos ouvindo ah tá porque fica tudo tão em silêncio a gente não tem feedback eu tô sem feedback de imagem então eu não sei como é que tá aí e agora tá e na Amazon a gente a gente tá publicando uma coleção não sei se todo mundo já estudou naquelas coleções do Halliday onde tem física, mecânica termologia, ótica e ondas então na Amazon eu tô propondo-me a fazer uma coleção como essa começando a parte de mecânica lançando o primeiro volume aqui é sempre a gente faz duas publicações com o mesmo conteúdo por causa de questões de custos pra estudante essa editora ela consegue fazer um custo mais barato quando a capa e a arte ainda não é tão trabalhada como essa daqui e essa aqui também é um outro livro que a gente lançou isso é pra métodos numéricos em materiais pra cálculos e simulação e aqui é uma coletânea de todos os artigos que foram publicados pelo grupo a gente fez um livro pra que houvesse uma divulgação conjunta de todo o trabalho numa sequência numa sequência lógica porque a gente vai publicando e isso não é organizado numa sequência lógica do avanço da pesquisa e métodos numéricos pra engenharia também uma outra publicação e agora mais recentemente fundamentos mecânicas dos materiais esse aqui é com a editora Apis de Curitiba e a gente vai fazer uma coleção de mecânica que é a disciplina que eu dou na graduação esse é o volume da mecânica 1 vai ter o volume da mecânica 2 que é lacidade depois plasticidade fratura mecânica dos fluidos é toda uma coleção voltada só pra pra engenharia de materiais são seis volumes não sei se eu esqueci algum ah sim fundamentos mecânicos materiais partículas sistema de partículas de corpo rígido o próximo é campo de tensão deformação depois é lacidade plasticidade depois mecânica da fratura e possivelmente um livro de mecânica dos fluidos ok então como eu tenho escrito bastante coisa eu tenho também me preocupado com outras áreas da ciência aí é uma publicação pessoal de uma outra área e é isso aí então só pra terminar eu tenho deixado um pouco com a pesquisa pra me dedicar um pouco mais a parte de ensino pra que a gente possa também alavancar aí a melhoria na qualidade do ensino com materiais didáticos essa é uma preocupação minha com a formação dos alunos de graduação então agradeço a cada um dos professores pro senhor Brijamin pro senhor Adil Sabiana professor Osvaldo todos os demais professores que tem trabalhado junto comigo professor Márcio ok e é isso aí muito obrigado se alguém tiver perguntas muito obrigado professor Lucas se alguém tiver alguma pergunta pra fazer pode abrir o microfone ou mandar aqui pelo chat mesmo professor André acredito que primeiramente vamos fazer as perguntas do professor Lucas e daí na sequência eu retorno te chamando pra que a gente possa voltar aos questionamentos da sua palestra tudo bem? tudo bem